Essa é a banana. E aí E aí E aí E aí ... Não é tão hidratante, mas é um pouco do outro aqui... ... ... Estou fazendo a ajuda Não? Eu vou deixar o peito do top Olha aí um par Eu acho que é um pouco mais Vamos lá, vamos lá, vamos pegar os bananes, eles vão entrar Vou colocar os bananes aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá